Ela não passou nada na cutícula. A cutícula tá seca e ela já veio com o aparelhinho. Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thalita. Hoje é dia de fazer a unha. E eu vou mostrar pra vocês como é fazer a unha aqui na Coreia. Eu vou fazer a minha unha de gel. Eu tô uma rua atrás da rua da minha casa e tô indo lá. Vou mostrar pra vocês como que elas trabalham, o preço. Pessoal, a loja é essa aqui. A loja não, o salão. Vamos lá? Pessoal, entrando aqui, eu já pedi a autorização pra elas, pra gravar o salão. Elas autorizaram. Então, eu vou dar um bate-confere aqui, só pra gente ver como é o salão por dentro. Não vou demorar muito pra não atrasar. E olha só, aquelas cadeiras ali. Já gostei. Mas eu não vou focar nelas agora. Pra não atrasar. Mas quando eu vier fazer o pé, aí eu vou mostrar direitinho. Olha, tem controle, fazer massagem, é isso? Deve ser cheio de treco essa cadeira aí. Quando eu vier fazer o pé, eu mostro pra vocês. Já dando início aqui. Ela já veio com o aparelho, não passou nada. A minha cutícula tá seca. E ela tá soltando aí com esse aparelhinho. A ponta é fina, né? Mas eu não tô sentindo nada, nenhuma cutucadinha. Daí eu tenho essas opções aqui de cores. Cores frias, né? Que falam. Essas aqui também. São mais clarinhas. Essas da frente. E também tem essas outras opções. Libriano já é ruim de escolher, né? Quanto mais opções tem, mais sofre. Até ela acabar, eu escolho. Eu escolhi essas duas cores aqui. A minha unha vai ser a mais básica e mais barata de todas. Que dá direito a só duas cores de esmalte. Esse estilo mais barato custa 160 reais. Quanto mais coisas você fizer, mais caro você paga. Agora, com o mesmo aparelhinho, ela tá lixando a parte de cima pra tirar a colinha que tinha da minha outra unha que eu colava. Deixando lisinha. Deixando lisinha. Enquanto isso, eu já mudei de ideia. Troquei por essas duas cores aqui. Aquela lixada básica. Esse aqui é o emoliente. Ela deu uma pinceladinha básica, assim, quase nada na cutícula. Já tá tirando. E a minha cutícula faz tempo que eu não tirava, tá saindo até inteira. Daí, agora, tá dando uma limpadinha básica com o lencinho umedecido. O que que é isso aqui? Não sei o que é. Sei lá, tipo uma base. Agora, ela tá passando a primeira camada do gel. Eu fiquei cinco anos usando só a unha postiça. Mas encheu o saco agora. Eu vou voltar a fazer só de gel. Secando. Enquanto isso, já mudei de ideia. Troquei por essa cor aqui. Acho que vai ficar cute. E aí, eu vou voltar a fazer só de gel. Eu tô amando essa cor. Ela tá fazendo muito rápido. Não dá tempo nem de cochilar um pouquinho. Amigas manicures. Se vocês não fazem essa massagem nas suas clientes. Comecem a fazer. Elas vão amar e agradecer muito. Pense numa massagenzinha relaxante, velho. Amei. Última limpadinha aqui. Com o lencinho umedecido de novo. Vocês gostaram dessa vasiquinha? Eu amei. Achei super fofinha. Delicada. Pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Tô indo embora com as minhas unhas belíssimas. Não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Popó. O que é popó? Beijo. Em coreano, popó significa beijo. Popó. Tchau. Tchau. Obrigado.